A partir desta quarta-feira até o dia 5 de setembro, estarão abertas as inscrições do programa Bolsa Atleta para os esportistas de modalidades que não integram os programas Olímpico e Paralímpico. O público beneficiário são os atletas de alto rendimento que tem bons resultados em competições nacionais e internacionais. O programa garante condições mínimas para que os atletas se dediquem com exclusividade aos treinos e competições. O beneficiado recebe ajuda financeira durante um ano. As inscrições devem ser feitas apenas na internet na página do programa Bolsa Atleta. De Brasília, Carolina Becker.